Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo, mais uma apresentação de bíblia, bíblias da minha coleção, ok? Em línguas estrangeiras. Temos uma bíblia aqui, muito importante, conseguimos decifrar e dizer qual idioma é este, a santa bíblia, uma nova e nova testamento traducida em originais línguas. Esta é a língua esperando que foi criada por volta de 1887 por um judeu polonês chamado Lázaro Zamerhof, ok? Portanto, é uma língua que foi criada, desenvolvida por um judeu polonês, como falamos, a data por volta de 1887, portanto, muito antiga. E ele tinha a pretensão de que esta língua criada por ele fosse ensinada em todos os países e com o objetivo, com a finalidade de se tornar uma língua comum, certo? Para comunicação comunicação de todos os povos, principalmente em reuniões internacionais, em assuntos internacionais, em livros internacionais, livros técnicos e assim por diante. Ou seja, ele tinha o objetivo de que este este idioma se tornasse um idioma comum a todo o povo, porque na região que ele morava ali na, ele era europeu e estava convivendo ali com vários idiomas e quando ele se deslocava de uma cidade para outro, de um país para outro, ali muito próximo, era necessário que soubesse o idioma daquela região, daquele país. Então, ele teve essa ideia de criar um idioma que se, que pudesse então se tornar um um idioma comum a todos os povos. Mas, pelo visto, apesar de ter associações de esperantistas para aprender, para estudar o Esperanto em muitos países, ainda não surtiu o efeito esperado, ok? Porque o inglês ainda é a língua franca do mundo, certo? O idioma mais usado, mais falado, mais ensinado, mas aprendido em todo o mundo é o inglês e dificilmente um outro idioma irá tomar o lugar do inglês tão rapidamente. Veja que já temos mais de 100 anos da criação do Esperanto pelo Lázaro, do Zahmerhoff, ok? Antes dele outros já haviam tentado, já haviam criado outros idiomas com a mesma pretensão, com esse mesmo objetivo e fracassar. Desses idiomas que foram criados, pelo visto, o Esperanto foi o único que vingou e tem-se associação em todos os cantos do mundo, todas, em vários países, para não dizer todos, em vários países do mundo, certo? No Brasil, em vários estados do mundo. E eles fazem congressos a nível nacional e a nível internacional, certo? para que os aprendizes, para que os amantes do Esperanto possam interagir entre si. Momento esse que, pelo que eu sei, só pode se utilizar tão somente do idioma Esperanto. Então temos aqui esta Bíblia que adquiri há algum tempo. La Santa Biblia. Então é um idioma muito interessante, fácil até de aprender, não tem uma gramática complicada, certo? E eu adquiri esta Bíblia aqui, certo? Ok, só. E vamos deixar aqui um verso. Em Esperanto, aqui da Bíblia em Esperanto. Gênesis, Gêneso, Gêneso. O Nua Libro de Moisés. Primeiro Libro de Moisés. Em La Começo, Dio Crees, La Cielo Cae Latero. Ok? Em La Começo. Eu vejo aqui, principalmente para os falantes do português, do espanhol, italiano, francês, dessas línguas latinas, neo-latinas, é muito, facilita bastante, vamos dizer assim. Vamos mais um verso aqui. João 1. La Evangelio, lao, santa, johano. São João. São João. O Evangelio segundo São João. Em La Começo, estes la vorto. Cae la vorto estes com Dio. Cae la vorto este Dio. No princípio, no começo, era a palavra, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Tio estes, ela começou com Dio. Ela ou esta estava no começo com Deus. É o verso 2. Vamos passar aqui ao verso 14. Cae la vorto. Cae la vorto e a palavra. Faiz-luf duro. Ele se fez carne, tornou-se carne. Cae loudes interni. E habitou entre nós. Cae nevidis. Cae nevidis. Lea ancloron. E vimos a sua glória. Gloron vasal de la solenasquita de la patro Glória semelhante a glória do Pai Ok E o verbo se fez carne habitou Entre nós vivimos a sua glória Glória esta semelhante a glória do Pai Então esta é a Bíblia em Esperanto E se você se interessa Pesquise no Google Idioma Esperanto Classe de Esperanto Até no Youtube E você poderá fazer o curso básico Valeu Tchau, tchau Bye, bye Deus abençoe Nós vai, nós volta A qualquer momento Ok Tchau, tchau Tchau